Para você que é apaixonado por rosa do deserto, olha que dica maravilhosa para você plantar os seus bebês. Olha que lindos vasos coloridos e ainda vem com pendentes. Olha que lindo, gente! Vou separar aqui, olha que lindo, cada um tem o seu pendente correspondente à sua cor. Olha só o azul, é um tamanho legal, olha. Vou medir mais ou menos aqui na minha mão, a altura mais ou menos do meu dedo, maior um pouquinho do meu dedo. Olha só a cor vibrante, esse aqui é o laranja, como é lindo, olha. Eu vou separar aqui as cores para vocês verem. Olha, laranja, vou separar primeiro esses pendentes aqui do lado, laranja, o azul, vermelho, lilás, agora o verde, a minha cor preferida é o rosa. Olha só, eu amo tanto o rosa que eu até esqueci de mostrar o amarelo que está lá do lado, esqueci de pegar o amarelo. Ó, sol, vermelho, lilás, laranja, o azul. O amarelo ficou lá, gente, esqueci de colocar o amarelo. Vou pegar um pendente aqui para colocar para vocês verem como fica. Vou pegar esse lilás aqui. Olha só que lindo, gente. Tá aí a dica para quem gosta de rosa do deserto, para colocar seus bebês e adolescentes. Cola na dica. Tchau, 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 tchau.